Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje nós vamos ver o nosso... continuar nossa série de programação, nós vamos ver uma lista. Só algumas considerações antes, é o seguinte, para quem não sabe o que é estrutura de dados, dá um pulo no vídeo passado, porque lá eu explico o que é mais ou menos uma estrutura de dados e porque nós devemos tê-las, estudá-las e usá-las e mais ou menos qual é a função delas, tá? Segunda coisa, quem não sabe o que é struct, malloc, o que esse asterisco está fazendo aqui e essas setinhas estão aqui, eu expliquei também na aula passada. Na aula passada eu dei um exemplo da programação, vamos dizer entre aspas, normal, que a gente estava acostumado, e um outro exemplo, usando essas estruturas, essas coisas, essas funções aqui do C, lá na pilha, beleza? Inclusive é um vídeo sobre pilha, a primeira estrutura de dados que nós usamos, a mais simples delas de trabalhar, beleza? Bom, hoje sobre fila, vamos explicar primeiro o que é fila, vamos mostrar primeiro o que é, qual a diferença básica de uma fila para uma pilha por enquanto, para depois a gente passar para o programa. Então, por exemplo, lembrem-se que lá na pilha nós tínhamos ali, por exemplo, um, dois e três, entrava por aqui, saía por aqui, era first in, last out, né? Primeiro entrar, último a sair, ou last in, first out, o último a entrar, primeiro a sair. aqui, isso aqui é uma pilha, correto? Então tá, agora na fila nós temos uma diferença bem grande. Qual é a diferença Luciano? É o seguinte, isso aqui é uma fila, correto? Então tem aqui um, dois, três, quatro, porque os dados vão entrar por aqui, certo? Então eu entrei com os dados aqui, aí veio um, veio dois, veio três, veio quatro, e quando for sair, os dados vão sair pelo outro lado, os dados vão sair por aqui. Ou seja, o primeiro elemento que eu, quando eu coloquei aqui, foi um, quando eu for tirar o elemento dessa estrutura, o primeiro que vai sair é um, então por isso nós aproveitamos ela por fila. A fila é, FIFO, não é FILO, quer dizer, first in, first out, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o primeiro elemento que entrar vai ser o primeiro elemento que vai sair. Ou podemos também utilizar o LILO, que é o last in, last out, que é o último a entrar, é o último a sair, correto? Então esse primeiro elemento aqui é o primeiro a entrar, o primeiro a sair. Esse último elemento que foi colocado é o último a entrar, o último a sair, tá? Então beleza, sabendo disso agora, vamos passar para a parte do programa para a gente ver como é que isso vai funcionar dentro do C lá e como é que a gente implementa isso aí. Bom, aqui no nosso programinha em C, como eu disse, se vocês têm dúvidas sobre isso aqui, sobre o que é uma pilha direitinho, sobre essas coisas aqui, pula para o último vídeo lá, assiste lá quem você vai entender. Bom, eu criei um instruct, então esse meu objeto vai ter vários parâmetros aqui, né, vários atributos, né, então esse objeto FILA vai ter o primeiro, o último, o número de itens que tem dentro dela e a capacidade dela, tá? E também, obviamente, os próprios dados em si. Vou criar o meu método aqui para criar a fila, então eu tenho um instruct aqui, ele vai receber como parâmetro um instruct de fila, ó, coloquei esse nome de fila para trabalhar aqui dentro no escopo local e um capacidade, tá? Bom, aqui que eu vou fazer, desse fila que eu vou receber como instruct de capacidade vai ser igual a essa capacidade aqui, que é esse atributo, vai receber essa capacidade aqui do parâmetro, o primeiro vai apontar para zero, o último é menos um, o número do item é zero, e aqui os dados vai ser o tipo inteiro, eu vou alocar dinamicamente, com o tamanho da capacidade, vezes o tamanho dos inteiros, né, ou seja, eu vou ter um número de, uma quantidade, que é o mesmo da capacidade, com o tamanho do inteiro, enfim, é isso aí, eu vou verificar de novo, ó, tá no último vídeo, tá? Senão a gente dá muita volta. O cheio e o vazio é simples também como o outro, eu vou pegar aqui o número do item que está apontando, se ele tiver, se ele for igual a capacidade do objeto, ele está cheio, e esse número que está apontando, né, se ele for zero, está vazio, tá? É, bom, para imprimir isso aí, eu vou fazer o seguinte, criei um for com o contador aqui e um inteiro aqui também, esse i inteiro vai apontar para o primeiro elemento da fila, lembra que o primeiro elemento que entrou, é o primeiro que tem que sair, esse é o primeiro parâmetro do for, o segundo parâmetro, enquanto esse contador que eu criei aqui, que eu pus igual a zero aqui, enquanto ele for menor que o número de item da fila, ele vai continuar aqui dentro e vai incrementar. Então, esse número de item, ele vai apontar, vamos dizer que ele vai ser o fiscal, o porteiro desse array aqui, tá? Então, é aonde o array, ele vai ser o apontador do array, beleza? É por isso que tem o número de inteiro. Tem o número de itens, perdão. Beleza, daí eu vou imprimir ele então, tá vendo? Aí eu vou imprimir o fila dados na posição que esse i tá, ou seja, sempre no primeiro e já vou incrementar também para o próximo primeiro, tá? Se eu tô imprimindo, eu tô retirando os itens também. Se por acaso o i, essa posição, chegar a ser igual a capacidade, eu vou fazer o i virar igual a zero. A explicação para isso é mais ou menos, acho um desenho super legal na internet aqui, vou usar ele hoje. A explicação é mais ou menos o seguinte, em vez da lista ficar assim reta, o que nós podemos fazer, para o caso de, daqui a pouco eu explico essa parte, vocês vão entender quando eu for retirar, o fato de tentar fazer ela ficar circular. Então, quando o i chegar, eu comecei aqui, né? Eu comecei no 60, tá? Só saibam disso. Eu pus aqui, pus esse, pus o 30, pus o 40, pus o 50, e daí quando chegar no 50 aqui, que é a capacidade, né? Ou seja, o número de itens chegando aqui na capacidade, ele vai voltar a ser zero, para ele voltar para o começo dessa lista, tá? É uma simulação de fazer ela ser redonda, beleza? E eu só sempre marco qual é o primeiro e o último elemento. Vocês podem ver que o último elemento está aqui. Agora eu vou explicar porque o último elemento está aqui. O caso é o seguinte, eu venho aqui e vou inserir o número 10, né? Aí eu insiro o 20, então o primeiro e o último elemento é o 10, eu insiro o 20, agora a gente já separou, o primeiro elemento foi o 10, o último é o 20. Se eu inserir o 30, ele vai ser o último. Se eu vir aqui e remover, ele vai remover o primeiro, então ele removeu o 10. E o 20, né? Passa a ser o primeiro agora. Aí eu posso vir e adicionar mais uma vez. 40 virou o último. Adicionei de novo, 50 virou o último. Teoricamente, esse quadradinho vazio, esses números deviam deslocar, deviam andar. E o quadradinho vazio está do lado dos 50 aqui, entendeu? Então o que eu vou fazer é, quando eu chegar, o item que é o porteirinhozinho lá, o fiscal, chegar no último elemento, no valor que é capacidade, que seria aqui, ele vai se apontar de novo para cá, para poder preencher, inserir algo aqui. Então por isso que no caso o último estava 50, quando eu inseri mais um, o último veio para o 60. E o 60 agora passou a ser o último. Então o meu primeiro elemento é esse. Então eu vou tirar o primeiro elemento, e esse é o último. Vou tirar o primeiro, depois esse, depois esse, depois esse, e depois eu volto para cá, né? Tá? Então, isso aqui, para ficar o desenho mais bonitinho, para ficar visualmente mais fácil de entender, a gente pode dizer que é uma lista redonda. E aí agora vocês conseguem entender por que que agora esse aqui, esse onde está o 60, deveria supostamente ser a primeira posição da minha lista, mas a primeira posição virou 20, porque eu mexi o apontador do primeiro e do último de lugar, toda vez que eu ponho eu tiro um elemento, correto? Então agora voltando para cá, é isso que ele faz. Quando, se por acaso, né, quando eu estiver imprimindo, esse meu i que está apontando para o primeiro elemento, foi igual a capacidade, ou seja, o primeiro elemento foi igual a capacidade, eu faço o i ser zero novamente, para ele voltar para o começo, entre aspas, dessa lista, tá? Que eu simulei ser redonda, certo? Tendo isso em mente, a gente vai agora trabalhar com inserir e retirar. Bom, aqui é a mesma coisa. Se eu vou inserir, se meu último elemento foi igual a capacidade, né, eu vou fazer ele ser o menos um de novo, ou seja, ele voltar para a posição inicial que ele tinha, lembra lá que quando nós iniciamos, nós iniciamos o último como menos um, né, beleza? E aí o que eu vou fazer? É que eu tinha que receber qual fila que eu vou adicionar e o valor que eu vou adicionar, eu vou pegar a fila, apontar para o último e andar um elemento, ou seja, vou fazer um novo último, né, vou trasladar, ele estava aqui, eu vou fazer o último andar um elemento, vir para o espaço em branco, ou se ele estava aqui, voltar para cá e vir para o espaço em branco, correto? Daí eu vou pegar agora nos dados lá, na posição, como isso é um array, na posição que o último está, e vou pôr o valor que eu recebi aqui nesse método. E aí agora o item, que eu tinha lá, tantos itens, né, o meu porteirinho, eu vou incrementar ele também, beleza? Da mesma maneira para retirar, só que lógico invertida. Se eu estou retirando, se, eu vou, eu só queria um temporário aqui para retirar, tá? Se o meu primeiro elemento chegar na capacidade, eu faço o primeiro elemento ser zero, para fazer a ferro ser circular. Daí eu pego esse primeiro elemento, eu passei ele, está vendo aqui, ó, dessa fila que eu estou trabalhando, que eu pedi aqui, eu vou pegar esse, no meu array, que são os dados, eu vou pegar na posição onde está o primeiro, que é o primeiro que tem que sair, e vou guardar aqui no tempo, certo? Daí agora, eu vou pegar o número de item, eu vou diminuir o 1, e vou retornar o temporário, tá? E eu também já incrementei o primeiro aqui, ó, nesse mais, mais, para ele já mudar a posição dele, correto? Dessa vez eu fiz aqui um menuzinho no main, para ficar mais bonitinho. Perguntei, aqui também escrevi meio errar essa frase, igual o nome de pire lá, para quem assistiu, é, quantos elementos que você quer que essa fila tenha. Criei ele aqui, agora criei só numa, só numa linha, tá? No caso, eu passei com o parâmetro a fila, que eu criei aqui, então, o struct do tipo fila, com o nominho fila, então, nesse aqui eu podia pôr o que eu quisesse, que é o nome que eu estou criando. Então, eu chamei o método, que recebe aqui fila, e recebe aqui a capacidade dela, né? O tamanho dela, tá? Então, é, bom, enquanto for um, ele vai repetir, isso aqui tudo, ó, até aqui, não é? Isso, só para ter certeza. Então, enquanto for um, o while um aqui, ele, ou seja, infinitamente, ele vai repetir esse pedaço de código, que nada mais é que o menu, então, se eu quero, eu também coloquei o menu só em uma linha nessa vez, tá? Se eu quero inserir o elemento, é número 1, né? Lembra, o barra ainda, ele só dá um Enter, então, número 1, insere elemento, dou Enter, número 2, remover o elemento, dou um Enter, número 3, mostrar a fila, dou um Enter, número 0, sair, tá? Dou um Enter, qual é a opção? Beleza? Eu só fiz aqui tudo, é, em um, uma única linha, aquela vez, aquele menu que eu faço em 10, 20 linhas. Fiz o ScanF da opção aqui, que é um Int mesmo, e entrei no meu Switch aqui, tá? Tudo isso, pessoal, tá aí para trás, para quem não sabe, já não se preocupem. Caso seja 0, dou um Exit e fecho o programa, né? Então, Exit 0 aqui, vou acabar o programa. Caso seja 1, eu tenho que inserir elemento. Então, o que eu vou fazer? Se a, é, eu vou chamar o meu método cheio para verificar nessa fila que eu estou trabalhando, que eu criei, se a fila estiver cheio, eu já falo, a fila está cheia, causa, caso contrário, eu vou aqui e falo, qual o elemento que você quer inserir, né? Qual o valor do elemento que você está inserido? É, escaneio esse valor, e chamo lá o meu método inserir, com a fila que eu estou trabalhando, com o valor que eu quero. A, número 2, eu quero remover o elemento. Então, o número 2 é a mesma coisa, eu vou verificar se ela está vazia, se eu não posso remover se estiver vazia. Se estiver vazia, eu falo. Caso contrário, eu vou mandar retirar da fila e vou imprimir aqui, aquele valor que o meu método, né? Me retornou aqui. Eu mandei esse valor ser o resultado, né? desse método aqui, dessa função. E o 3 era... É mostrar a fila, imprimir. Eu vou ver que se a fila não está vazia, se ela não tiver, se ela estiver vazia, já falo, se ela não tiver, eu venho aqui, chamo imprimir fila e falo qual fila eu quero que seja impressa. Correto? Agora, vamos rodar o programinha. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem mais curto que o outro de pila, graças a Deus. Então, vamos lá. Quantos números eu quero adicionar a fila? Ou seja, eu quero uma fila de, sei lá, cinco números, tá? Eu vou inserir um elemento, então. Entra aqui. Qual o elemento a ser inserido? Um. Vou inserir de novo dois. Vou inserir de novo três. Vou inserir de novo quatro. E agora eu vou imprimir, tá? Eliminar isso. Um, dois, três, quatro. Ela é de cinco, né? Então, eu vou inserir de novo cinco. Vou inserir de novo seis. Não dá, ó. Quando eu falei pra inserir o cinco, já não deixou, tá? Viram aí? Ó. A opção inserir o elemento cinco. Ele inseriu. Opção de novo. Pra inserir o seis. Ele não deixou. Fila cheia, tá vendo? Aí eu só pôs esse inscreve-se sem querer aqui e deu a opção inválida, né? Isso que a gente pode ignorar. Então, ó. Quando ela encheu, eu mandei inserir de novo. Ela tá cheia. Agora eu vou imprimir ela mais uma vez. Tá lá? Um, dois, três, quatro, cinco. E agora eu vou remover. Se fosse uma pilha, como o cinco foi o último a entrar, o cinco seria o último a sair. Como é uma lista, perdão, como é uma fila, o primeiro a entrar, vai ser o primeiro a sair. Então, quem tem que sair é o número um. Vou remover o elemento, ó. Número dois. Remover o elemento. Vou imprimir de novo. O um saiu. Vou remover outro elemento, ó. Número dois. Então, o dois tem que sair, não é? Três, quatro, cinco. Agora eu já posso inserir de novo. Vou inserir o elemento. Vou inserir o número dez, tá? O dez tem que vir aonde? Depois do cinco, porque ele foi inserido agora. O dez tá lá. Eu posso retirar de novo outro elemento. Quem tem que sair é o três. Então, lá, ó. Quatro, cinco, dez. Posso inserir novamente. Vou inserir agora cem. O cem tem que entrar depois do dez. Tá lá. O cem tem que entrar depois do dez. Perfeito comportamento de uma fila. E o zero pra sair. Certo, galerinha? Bom, vou repetir mais uma vez. Pra quem pulou o vídeo e não ouviu. Se vocês têm alguma dúvida sobre alguma das coisas que tem nesse programa aqui que é nova pra você, como o Struct, como o M-A-Lock, como essa setinha, como esse asterisco, ou alguma outra coisa aqui. Eu não vou também revisar todo o programa. Provavelmente, em alguma das aulas passadas, você vai ter a resposta. E muito mais provavelmente, a maioria dessas que eu falei aqui vai estar na aula passada, a última aula, né? A de pilha, beleza? Então, verifiquem lá se tiver alguma dúvida, beleza? Métodos e escopo também vai ajudar vocês a ver o que são estandes de método que tá aqui. Tá bom? Bom, galerinha, eu espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sinozinho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou o dislike. E se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais. E também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!